Item 35, processo 485003583-2010-04. Alteração dos percentuais de participação das empresas CPFL, BioBuriti SA e Buritizal Central Energética Limitada, integrantes do consórcio BCE, na autorização para a exploração da usina termoelétrica UTE Buriti, localizada no município de Buritizal, no estado de São Paulo. Relator, diretor André Pectone da Nóbrega. Por meio da resolução autorizativa nº 2643-2010, a CPFL, BioBuriti, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da UTE Buriti, com 50 MW de potência instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível. Em 18 de outubro de 2011, por meio da resolução autorizativa 3164, a autorização para a exploração da UTE Buriti foi transferida para a CPFL, BioBuriti SA e a Buritizal Central Energética Limitada, integrantes do consórcio BCE, com percentuais de participação de 64,27% e 35,73%, respectivamente. Em 21 de dezembro de 2011, a CPFL, BioBio, na qualidade líder do consórcio BCE, solicitou a alteração da participação percentual das empresas CPFL, BioBuriti e Buritizal, na autorização para a exploração da UTE Buriti. A SCG, mediante a nota técnica 103, analisou o pleito e concluiu favoravelmente ao deferimento. Recomendou ainda a retirada do ato autorizativo, do ato de outorga, da menção aos tais percentuais, para que eventuais e futuras alterações da mesma natureza possam ser realizadas mediante simples comunicação à ANEL. Analisou ainda a documentação fiscal e o histórico das interessadas, nos termos da Resolução Normativa 390, de 2009, e concluiu não haver registros que impeçam a alteração. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. Procuradoria. Presente proposta em contra-responto do artigo 4º, decreto 2335, ao ver da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação colegial. As interessadas integrantes do consórcio VCE são detentoras de autorização para explantação e exploração da UTE Buriti, com percentual de participação de 64,27% e 35,73%. No ato, ora em apreciação, pretende-se alterar esse percentual para o período de janeiro a dezembro de 2012, que passa a ser composto por 54,49% e 45,51%, respectivamente, e, para o período compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro de 2030, a CPFL Bioburiti ficará com 51,29% e a Buritizal com 48,71% de participação. Conquanto o pedido não caracterize transferência de controle societário, de titularidade da autorização nem da liderança do consórcio, trata-se de mera alteração dos percentuais de participação em consórcio integrado pelas detentoras de autorização, há necessidade de aprovação por parte dessa diretoria, haja vista que o percentual de participação de cada consorciada está lá consignado na resolução autorizativa. Dessa maneira, considera-se pertinente acatar a recomendação desse CG de que se retire da resolução do ato de outorga tais percentuais. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48,500,00,35,83,2010, dígito 04, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, objetivando excluir da resolução autorizativa 3.164,2011, a menção aos percentuais de participação das empresas CPFL Bioburiti e Buritizal Central Energética no consórcio BCE. É o voto. Em discussão, mas tem que explicitar só quem que é o líder do consórcio? É, tá. O líder sempre foi a CPFL Bioburiti e está mencionado no ato de outorga. Tá. Mas continua lá, então? Continua. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito decidido pela emissão de resolução, o objetivo de excluir da resolução 3.164,2011, missões percentuais de participação das empresas CPFL Bioburiti e Buritizal Central Energética, no consórcio BCR.